Ok, nós estamos com o JMV Notícias, hoje é quarta-feira, dia 20 de julho e vamos, eu estou aqui com o Fabiano Bussi, agora o secretário de desenvolvimento econômico da Prefeitura de Nael e também um dos organizadores da Festa do Colono, desse final de semana, entrando na 43ª edição. Fabiano, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Salmos, boa tarde a toda a equipe do Jornal do Médio Vale. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nesse importante canal de comunicação, essa nova ferramenta do novo mundo, né, Salmos? Que é a JMV TV, que é o futuro da comunicação do mundo inteiro. Canal via internet, vai ser o futuro, a JMV saiu na frente, está de parabéns. E diz o seguinte, antes de a gente falar da Festa do Colono, desse final de semana aí que a JMV TV vai transmitir, ouve-se falar muito em Daial e aqui na nossa região de planejamento estratégico. Eu gostaria que você explicasse para o internauta, você que é secretário de desenvolvimento econômico, o que é esse planejamento estratégico? Conta para a gente. Bom, Salmos, em Daial cresceu de 2000 para 2011, agora em 11 anos, quase 20 mil pessoas. Perto de 40 mil para quase 60 mil pessoas, então nós estamos tendo um crescimento muito rápido na cidade de Daial e decidimos, até por provocação do Rotary, das entidades da cidade, é fazer o planejamento estratégico do município. Logicamente, nós estamos preocupados com as questões do dia a dia, das questões da educação, da saúde, das estradas, mas é preciso repensar o modelo e planejar a cidade para um futuro, um prazo maior. E nós decidimos fazer o planejamento para o ano do centenário da cidade, que vai ser em 2034, daqui a 23 anos, e para a coisa pública, 23 anos é um tempo rápido, né? Se você fala em questão de energia elétrica para empresas, ou questão de acessos, como a BR-470, por exemplo, são tudo soluções de 10, 15, 20 anos. Então, nós estamos fazendo o planejamento estratégico do município de Daial com o apoio de toda a sociedade. É um projeto que não é partidário e não é de uma administração, logicamente, que é o prefeito Serginho que deu o impulso, nós estamos colaborando, mas vamos entregar um documento para a sociedade indaialense, que deve ficar aos cuidados ou da CID, ou do Rotary, ou da própria Uneselv, para cobrar das administrações. Nós vamos deixar pronto o sonho do indaialense para 2034. Então, é um projeto que já está na sua fase final, começou no ano passado, ele teve três etapas. A primeira fez um check-up da coisa pública, das secretarias. A segunda etapa foi dividida em eixos, saúde, educação, turismo, cultura, lazer. Todas essas etapas, a própria economia discutiu em várias reuniões com todos os entes da sociedade. Por exemplo, a saúde ouviu a coisa pública, os médicos, os laboratórios, as pessoas que participam dos conselhos de saúde, dos postos de saúde. Quer dizer, todos envolvidos, no caso, a área da saúde. Todas as áreas afins, cada segmento, escutou o seu setor. E agora nós estamos na última etapa, que eu quero aproveitar e convidar a comunidade a participar, que é ouvir os bairros. Nós já estivemos em cinco bairros, ontem estivemos na MUDE, hoje temos no CDL, para falar do bairro do centro, do bairro das nações. Amanhã na Estrada das Areias e ainda mais cinco reuniões durante toda a semana que vem. Todas as informações estão no site. Mas essas reuniões, Fabiano, elas acontecem durante o dia ou a noite? Todas as reuniões nos bairros acontecem às 19h. Uma reunião de uma hora e meia. E é até importante esse horário para que a comunidade possa participar, porque muitas vezes realiza uma reunião de manhã ou à tarde e o povo não pode participar, porque a gente vê que a maioria trabalha nesse período. Nós tentamos fazer com que todos possam participar, inclusive no bairro Carijós, foi nos pedido que se faça na quarta-feira à noite, depois da missa, que vai ser às oito e meia da noite. Vamos fazer lá no dia 17 de agosto, se eu não me engano, a última reunião que vai ser no Carijós, é nessa data. Então, aproveitar, convidar, quem puder hoje ainda participar, às 19h, o CDL de Indaial tem a reunião de planejamento estratégico do município. O prefeito Serginho entrou em férias? O prefeito Serginho está de férias, somente uma semana, já volta na segunda-feira, dia 25, mas estará presente nas festividades, na festa do Colono, como esteve presente no encerramento da Olimpíada entre empresas de Indaial. Então, o prefeito... Ele está em Timó, em Indaial, está na... Ele esteve no fim de semana e está novamente. Nesse momento, ele saiu para descansar um pouco. Foi, desparesceu um pouco. E também repensar o governo e as atitudes que nós precisamos tomar ainda, já que nós temos ainda somente um ano e meio de governo. E as ações devem ser tomadas porque passa muito rápido, né? A administração pública passa muito rápido. Nós estamos de passagem e temos que fazer o nosso melhor com a maior seriedade possível. Mas o vice-prefeito Mário está em exercício, com o prefeito em exercício, tem falado bastante com o prefeito Serginho e tem feito as ações que o prefeito deixou determinadas para essa semana. A Blumenau, a estrada velha lá, Blumenau, lá em Cano Blumenau, Indaial Blumenau, Dr. Blumenau, qual é o prazo aí? Está já na reta final lá. É um detalhe importante que você comentou. Nós temos realizado alguns sonhos antigos do indaialense, né? A rua Dr. Blumenau, ela é uma obra complexa porque ela tem uma série de situações de drenagem que não se esperava. Então está demorando um pouquinho mais do que esperava, mas em mais 45 dias no máximo deve estar totalmente pronta. E aí sim nós podemos comentar da qualidade da obra. Nós estamos fazendo ela para ser uma obra de excelente qualidade e vai resolver bastante a vida de todo o médio vale aqui, já que toda pessoa que vai de Timbó, Blumenau, prefere passar por dentro de Indaial do que passar pela 470. Vai ser uma obra de qualidade há mais de 30 anos sendo esperada. Uma conquista do governo Serginho. Eu vi pelo menos por 20 vezes o prefeito Serginho e pedi o recurso para o governador Luiz Henrique. Então foi um parto, na verdade, né? Mas o governador nos liberou recursos junto com o próprio governador Pavan. E é uma conquista do prefeito Serginho. Vai ser uma obra de excelente qualidade. E dando sequência já para nós ter uma coisa maior, nós vamos iniciar em mais três semanas o asfaltamento do Varno. Também. O asfaltamento do Varno. Mas se, por exemplo, ali na estrada Indaial, Blumenau, a gente, a estrada velha, como os antigos chamavam, ali vai ter o passeio público também, já, paralelamente, como é que vai ser? No primeiro momento nós vamos fazer o asfaltamento com a sinalização e o espaço para acostamento. Nós não faremos ainda o passeio público porque precisamos passar ainda toda a canalização de água naquele espaço. Vai ter feito uma obra ainda feita pela Kazan, então não vai poder ser feito nesse momento. Agora existe uma preocupação, o Fabiano, o pessoal que mora ali na região, preocupado depois com alta velocidade. Porque eu já vi em certos trechos ali que o pessoal ali que está já pavimentado está correndo, está acima, andando acima da velocidade. Hoje ainda tivemos uma conversa com a nossa equipe de trânsito, é uma preocupação nossa também. E serão instaladas lombadas eletrônicas naquele trecho, pelo menos cinco lombadas eletrônicas no trecho, e do encano até o centro. Já está em fase de licitação, esperando o Tribunal de Contas dar o ok, para nós darmos sequência. É uma preocupação nossa realmente com o excesso de velocidade. Você falou o quê? Do Varno? Não, o Varno já a licitação está pronta, já tem empresa vencedora. Nós esperamos somente um ok do Badesc essa semana para fazer a ordem de serviço e iniciar o asfaltamento do Varno, que vem justamente lá do Varno até na parte da SIDASC, e no segundo momento até ali na Baterias Ginter, Mário Ginter, juntando então a pavimentação desde Blumenau até lá no Varno, que é o que nós vamos entregar para a comunidade até o ano que vem. O Varno é um sonho de mais de 50 anos esse asfaltamento, também uma conquista do prefeito Serginho. Agora uma outra, eu estava observando, foi feito umas alterações na área central, no miolo central lá de Indael, na questão do trânsito e tal, mas ali na hora do pico, depois das seis da tarde ali, está difícil trafegar pelo centro de Indael, até porque muita gente também usa ali o centro para ir para se deslocar para Blumenau também. O trânsito é hoje, juntamente com saúde, educação e obras, uma das nossas maiores preocupações, nós fizemos algumas modificações pontuais, mas também conversamos ainda hoje a respeito, são 17 pontos que nós estamos avaliando e queremos colocar para discussão na comunidade, mas não uma discussão longa, mais 30 dias no máximo, para tomar algumas decisões e melhorar realmente o trânsito em Indael. Mas estamos conscientes também que são muitos caros, Indael com 50 mil habitantes, tem mais de 30 mil veículos, e no horário ali das sete e meia da manhã, do meio-dia e das cinco e meia da tarde, fica difícil em qualquer cidade do mundo. 30 mil veículos só ali, fora os que... Ah, fora o que passa, lógico. Mas assim, até esse dia estava no Jornal de Santa Catarina, a Atalanta está com problema no trânsito. Exato. Então, mas isso não quer dizer, nós temos que resolver os nossos problemas, Indael vai ser resolvido e vai ser resolvido principalmente salvo quando nós tivemos a terceira ponte, que também é um projeto do prefeito Serginho. Eu tive em todas as reuniões que teve antes da campanha e o prefeito prometeu sair com o projeto da terceira ponte pronto. E está sendo feito o projeto, já existe um pré-projeto em Brasília, e nós vamos entregar esse pré-projeto, estamos na busca do recurso, possivelmente a próxima administração vai fazer a terceira ponte, aí sim, para desafogar o trânsito definitivamente. Não tem semáfora ou sinaleira lá em Indael, pelo que eu observei, não vi nenhuma. Ainda não tem, mas junto também nas discussões de trânsito, já se sabe que pelo menos em três pontos da cidade é preciso ter semáforos, e está na mesma discussão da lombada eletrônica, aguardando o Tribunal de Contas liberar a licitação, e vamos colocar, já é preciso o semáforo em Indael. Perto da rodoviária, lá perto da estrada de ferro, antiga estrada de ferro, por ali mais ou menos? É, a área da rodoviária é o ponto principal, nessa área da Avenida Manuel Simão, Maria Simão, por ali precisa ser feita mudanças mais profundas no nosso trânsito. Exatamente.